Está buscando o melhor ferro de passar a vapor para facilitar sua rotina de cuidados com as roupas? Então você está no lugar certo! Neste vídeo, apresentaremos uma seleção dos 5 melhores ferros de passar a vapor de 2024. Selecionamos cuidadosamente os modelos mais vendidos e bem avaliados no mercado, garantindo uma análise minuciosa de cada ferro de passar a vapor em termos de qualidade, funcionalidade e custo-benefício. E para facilitar sua compra, incluímos o link mais seguro e com o melhor preço disponível no mercado para cada modelo na descrição e no primeiro comentário fixado. Começaremos pelo quinto lugar. Ferro de passar a vapor Singer Stian Choice 2.0 Este ferro com potência de 1.200 watts é uma excelente escolha para quem busca eficiência e praticidade. Sua base em cerâmica quickglide, com acabamento antiaderente, desliza facilmente sobre tecidos difíceis e previne arranhões. O cabo de 2,1 metros, com movimentação de 360 graus, proporciona maior conforto e segurança. Com um reservatório de água de 260 mililitros, que pode ser preenchido com água da torneira graças ao filtro anticalcário, você pode prolongar o uso do vapor sem interrupções. Além disso, o controle analógico preciso com seletor de 5 opções de tecido garante a temperatura ideal para cada peça. O ferro aquece rapidamente em apenas 60 segundos e possui vapor extra forte para alisar os tecidos mais resistentes. Ele evita o gotejamento, mesmo em temperaturas mais baixas, e conta com um desligamento automático após 30 minutos na posição vertical, o que é perfeito para costuras e multitarefas. A função de autolimpeza assegura que o ferro esteja sempre em perfeitas condições. Com todos esses recursos, este ferro se destaca como uma ferramenta indispensável para manter suas roupas impecáveis. Possui uma avaliação média de 4,7 estrelas de 5 com base em mais de 2.050 compradores reais do produto. E seu preço varia entre R$ 255 a R$ 379, no entanto, utilizando o link fornecido na descrição, você conseguirá adquiri-lo pelo menor preço do mercado. Antes de continuar, quero pedir para deixar seu like e se inscrever no canal para não perder as avaliações exclusivas que são realizadas toda semana. No quarto lugar, temos o ferro a vapor série 3000 Philips Valita. Com este ferro, desamassar suas roupas se torna uma tarefa fácil e rápida. Ele oferece uma potência de até 2.000 watts e um vapor extra de 140 gramas, permitindo um alisamento eficiente dos tecidos. A base de cerâmica proporciona um deslizamento suave, garantindo que suas roupas não sejam danificadas. Além disso, o sistema corta-pingos evita manchas indesejadas, assegurando um acabamento impecável. O modo eco do ferro mantém sua eficiência sem comprometer a autonomia. Com superpotência para passar suas roupas com o menor esforço, a versão 127 volts do ferro oferece 1.400 watts, enquanto a versão 220 volts atinge 2.000 watts. Sua base de cerâmica é suave para todos os tipos de tecido, e o vapor extra de 140 gramas elimina até os vincos mais difíceis. O reservatório de água de 300 ml garante uma maior autonomia, reduzindo a necessidade de reabastecimento constante. Possui uma avaliação média de 4.8 estrelas de 5 com base em mais de 320 compradores reais do produto. E seu preço varia entre R$ 269,90 a R$ 299,00. No entanto, utilizando o link fornecido na descrição, você conseguirá adquiri-lo pelo menor preço do mercado. Não se esqueça, se decidir comprar algum produto mencionado nesse vídeo, adicione o item ao seu carrinho de compras imediatamente para não perder o preço promocional. Em terceiro lugar, temos o ferro de passar a vapor Oster antiaderente. Este ferro champanhe e branco da Oster, com potência de 1.200 watts, é a solução perfeita para quem busca eficiência e praticidade no cuidado das roupas. Equipado com uma base antiaderente, ele desliza 40% mais fácil e rápido, tornando o processo de passar roupas muito mais ágil. O jato de vapor contínuo permite que você passe suas roupas tanto na horizontal quanto na vertical, garantindo que elas fiquem impecáveis e bem alinhadas. O sistema corta-pingos oferece tranquilidade e segurança, evitando manchas e marcas indesejadas nas roupas. Além disso, o ferro conta com um sistema anticalcário que prolonga a vida útil do aparelho. A avançada tecnologia dos microfuros de passagem de vapor facilita seu dia-a-dia, permitindo que o ferro deslize suavemente sobre os tecidos, preservando os fios e requerendo menos esforço. O jato de vapor é versátil e funciona como um vaporizador vertical, ideal para desamassar roupas diretamente no cabide. Com um botão de spray e um reservatório de 240 ml, o design do ferro é funcional e elegante, oferecendo uma experiência de uso superior. Possui uma avaliação média de 4,7 estrelas de 5 com base em mais de 1.490 compradores reais do produto. E seu preço varia entre R$ 119 a R$ 159, mas através do link disponibilizado na descrição, você conseguirá comprá-lo pelo menor preço do mercado. Lembrando que, se por algum motivo você não gostar de nenhum dos produtos apresentados aqui neste vídeo, deixaremos na descrição e fixaremos no primeiro comentário um link que o levará para uma página com diversos modelos, cores e preços diferentes de ferros de passar a vapor. No segundo lugar, temos o ferro de passar a vapor Black Decker FX3060. Este ferro com cores azul e branco, possui uma base antiaderente Ceramic Gliss que proporciona um deslizamento suave sobre os tecidos, evitando que o ferro grude. Com um eficiente sistema antigutejamento, ele evita vazamentos de água quando está frio, garantindo uma experiência de uso mais segura e prática. Possui um cabo anatômico com rotação de 360 graus, oferecendo maior conforto e estabilidade ao utilizá-lo. Sua tecnologia de vapor vertical é ideal para alisar pequenas rugas diretamente no cabide, facilitando ainda mais o processo de passar roupas. O spray frontal ajuda a umedecer e remover rugas teimosas com facilidade. Com o ajuste de intensidade de vapor, você pode controlar a quantidade de vapor de acordo com o tipo de tecido, proporcionando um acabamento impecável. Para melhores resultados, lembre-se de encher o reservatório de água antes de ligar o vapor e ajustar a temperatura conforme o tecido, garantindo roupas bem passadas e higienizadas. Ele possui uma avaliação média de 4,7 estrelas de 5 com base em mais de 3.230 compradores reais do produto. E seu preço varia entre 160 reais a 199 reais, mas através do link disponibilizado na descrição, você conseguirá comprá-lo pelo menor preço do mercado. É importante ressaltar que os valores promocionais dos produtos mencionados neste vídeo estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Portanto, caso decida por um modelo específico, recomendamos adicionar ao carrinho imediatamente para garantir o melhor preço. Em primeiríssimo lugar, também da Black Decker, temos o ferro de passar a vapor portátil 777-BR. Este ferro a vapor é a escolha ideal para quem busca praticidade e eficiência. Com voltagem bivou e uma potência de até 1.150 watts, esse produto oferece controle de temperatura ajustável e a função de passamento vertical, tornando-o versátil para diversas necessidades. Leve e compacto, o ferro possui um cabo dobrável que facilita tanto o transporte quanto o armazenamento, sendo ideal para viagens e uso diário. Sua base antiaderente permite um deslizamento suave sobre os tecidos, evitando que o ferro grude. Além disso, a tecnologia de vapor extra ajuda a remover os amassados mais difíceis diretamente do cabide. Para maior conveniência, o ferro vem acompanhado de um recipiente para reabastecimento do reservatório de água e uma bolsa de transporte. Com este ferro de alta performance, você mantém suas roupas impecáveis e higienizadas de maneira rápida e fácil, seja passando a seco ou a vapor. Possui uma avaliação média de 4,8 estrelas de 5 com base em mais de 2.200 compradores reais do produto. E seu preço varia entre R$ 168,90 a R$ 199,00, mas através do link disponibilizado na descrição, você conseguirá comprá-lo pelo menor preço do mercado. Então, conseguiu encontrar o ferro de passar a vapor que atende às suas necessidades? Espero que, com as opções apresentadas, escolher o ferro de passar a vapor se torne mais simples para você. Confira os links na descrição para encontrar o melhor preço e faça sua escolha com tranquilidade e confiança. Agradecemos por assistir e até o próximo vídeo.